Tudo bom meus amigos, voltei, tinha ficado uns dias sem gravar por causa da internet e me atrasei no processo trabalhista, não processo trabalhista mas como eu disse antes, troquei de empresa então atrasou um pouquinho e a conta veio antes do pagamento Aí eles atrasaram um pouco, estou aqui com o meu proteção do meu boné set, botei o meu boné para lavar mas eu não vou gravar com isso aqui porque eu não gostei, achei feio, vou gravar sim Muita gente continua me criticando mas eu não dou mais bola para isso porque esse canal aqui ele é independente então por mais besteira que eu faço, por mais bobagem que eu fale Vai continuar no ar só se o YouTube não quiser, aí eu não posso fazer nada, mas enquanto isso tem muita gente que pode berrar, que pode chorar, é só questão de optar por não ver meus vídeos, minhas publicações Mas é sinal que eles estão dando audiência para mim, porque eles estão vendo e estão criticando né E então é isso, mas fazer o que? Vamos continuar aqui com um segundo, digamos assim, vídeo da nossa cerveja A famosa, até né, digamos infame, porque ela não tem fama Ainda pelo menos, né, é uma cerveja ainda desconhecida Que é a nossa cerveja trem ou ferrovia, Weissbein Uma cerveja, né, comprei duas, né, comprei duas Essa, é, aqui tá aparecendo um, é um verde, um azul mais escuro, um azul mais claro É, chamou minha atenção porque essas aqui eu não tinha conhecido Fui lá na, no meu amigo lá, no meu conhecido da distribuidora É a maior que tem aqui na cidade Que tem até o refresco dos árvores Fui comprar o, os refrescos que, se não me engano é tamarindo e groselho Mas é, como é importado é muito caro e eu não tive esse, sou por nada ainda de trazer pra vocês Vamos ver aqui a, né, nossa cerveja, cerveja, Weissbein Que eu não vou mais traduzir porque uma hora dá trem e outra hora dá ferrovia Né, mas o que me chamou a atenção aqui foi o rótulo, né Tá escrito aqui, cerveja, puro, malte, october O, que, to, per Aluna Inglês, não Inglês ou alemã Acho que alemã Né O teor de álcool De álcool Vamos ver aqui Produzido Segunda lei Alemã De Puro Pureza De 1560 Tá na história da cerveja Isso aí também Só procurar no YouTube É Teor de álcool É, deveria ter procurado antes Aqui 5.5 Pelo pouco Pelo pouco que eu conheço cerveja É uma cerveja É Como é que eu vou dizer É Não é caseira É artesanal Não sei, vamos ver Vou abrir essa aqui Cheiro de cerveja, claro Já fez espuma Cara Claro Claro, aliás Dá pra ver Minha mão Bastante espuma Essa é uma branca Vamos O Fragança De Cerveja Normal Essa aqui é mais Mais forte Lembra muito Lembra muito Lembra muito Uma Antártica Vamos ver Vamos ver o nosso Teor de espuma Bastante espuma Vamos falar um pouquinho mais Essa aqui é mais forte Que a tradicional Amarela Mais comum Mais encontrado Ela tem um Fica um gosto Mais Forte De cerveja Deve ser por causa Do 5.5 E ela fica É O gosto Permanece mais No fundo da garganta Lembrando Que eu não sou Nenhum Cervejeiro E nenhum Negociador de cerveja Apenas trago Isso pra vocês Né Espuma Permanece Ainda Ainda O vídeo Não tem edição Eu conheci Essa cerveja No Bistrô Que eu Cuidava Que era Vigilante Mas eu não bebia Porque lá Tinha um freezer Um freezer Escuro Com uma Locomotiva Vapor E me chama Atenção Locomotiva Vapor Não sei se eu Contei Antes E E o dono Dessa Desse bistrô Desse bistrô Até que gostaria De mandar um oi Pro Seu Jimmy Né Lá do Bistrô Moimoi Na entrada De São José Com a Maringá Com a Vila São José E o bairro Com a Vila Maringá E o bairro São José Na faixa nova Né Umas pessoas Muito Queridas Umas pessoas Muito Boas E Agora sim Tá baixando A A Espuma E Eu gostei Como eu disse Umas pessoas Muito queridas Umas pessoas Muito Simpáticas Né E eu cuidava Esse bistrô E E E Tinha lá Uma Freezer Com essa Locomotiva E eu sempre Diz assim Uma hora Que eu atrasse De folga Eu vou vim aqui E vou Comprar uma Dessa cerveja Pra ver Que eu não sabia Se era refri Ou cerveja Né Embora Era alemão Eu não vendia Chope Porque pra ele Tudo que é Cerveja Ou Chope É Pilser Né E E De fato O Chope É uma cerveja Só que é vendida Em Acima de 4 litros Né Abaixo de 4 litros É cerveja Já vendida Acima de 4 litros Em barril É Chope Segundo O que a dona Carla Me explicou E Foi onde eu conheci Essa cerveja Nossa Eu tenho muita história Do Do seu Jimmy E As conversas Que eu tinha com ele Que eu conversava Com ele Ele era Ele é alemão Falava em inglês E eu sou Brasileiro Mal falo português E arranho um pouco De Espanhol Né Então era muito Era um sarro Né Eu tentava me comunicar Um pouco em português Um pouco em Em Espanhol Um pouco em Em Inglês E ele E a gente Estendia Pior que a gente Estendia Né Um pouco Com mímica Mas a gente Estendia É uma coisa Pelo menos eu Entendi ele Não sei se ele Entendia Mas a gente Conversava lá No nosso dialeto Lá E era um Saúde Vê Cara Eu tenho saudade Daquele tempo Vou abaixo A espuma Vou tomar mais um gole E vamos Para a outra Porém Essa aqui É a nossa Nossa Wise buying Wise buying É a marca América IPA IPA Né Aí embaixo Para a minha introdução É cerveja Puro Malte Forte Escuro Tipo IPA Né Essa aqui Já é mais forte Acho que é a mais forte De todas Por enquanto 6.9 6.9 Acredito Que É também Artesanal Não sei Um pouco Com a gente De cerveja Mas ela Não é escura Porque dentro Da garrafa Que eu consigo Ver A minha mão Né Não sei se dá Para ver Ah Um pouquinho A coisa Dá Né Gente Até estou com medo De provar Porque Hoje é Aniversário De casamento Um ano Né Minha esposa Trabalhando E eu estou De folga E a gente Prometeu de sair E eu estou com medo Porque Vou ter que dirigir Né Não é agora É mais tarde Talvez se eu dormir Um pouco Embora eu não esteja Com sono Bom Acho que eu vou dar um desobre Nela e dizer Que eu não tenho dinheiro Pé com uma pizza Né E Mas Bom Vamos provar Não é responsabilidade Porque ela também dirige Tá E Vamos ver Vamos abrir aqui Ah Ela dirige Não bebe Vamos ver O copo está suado Né É mesmo Vamos ver Ela tem Um cheiro Essa tem cheiro De cerveja Essa parece Mais perfumada Vamos ver Ah Entendi Ela é Malte Forte e escuro Mas não é a cerveja Escura Ela é mais escura Que a outra A espuma Não tem cheiro Não tem cheiro Não tem cheiro Não tem cheiro de cerveja Mas é Na verdade É 6.9 De álcool Nunca Provei Achei que nem tinha Vamos esperar Abaixar um pouquinho Espuma E E E É isso aí Vamos esperar um pouquinho Tem muita coisa Pra falar Tenho Uma Meus projetos Meus projetos Ainda não Não deram Não andaram Mas estão Estão pra andar Aí Projeto pro canal Estou fazendo Tempo mesmo Pra baixar um pouco A espuma E Enquanto isso Vamos indo Né gente Obrigado aí Por quem gostou Obrigado aí Por quem está Apoiando o canal Né São mais de 10 pessoas Que já estão Contribuindo aí Com Nosso Canal As pessoas que gostam Mesmo Né É Não quero Fazer Tipo Pastor Mas quero agradecer Aí nossos colaboradores Os Os 10 Né Não vou dar nome Em todo mundo aqui Provavelmente Outra hora Que eu tenho que escrever Né São São 10 pessoas Né E Estão doando aí Com o que Com o que pode E com Até com Centavos mesmo Não fico Triste É um De grão em grão Que ganhe o papo E pra mim Um centavo é ouro Né E quero agradecer Aí as pessoas Que estão Tão ajudando E quero agradecer As pessoas Também que estão Criticando Né O canal A mim Né Tem uma Eu vou Ver se eu baixo Mais aquele vídeo Da Da Do Como é que é Trilhos Trilhos do Alaska Né E Vamos botar aí No canal Aí Né Cara Que eu não posso Botar como antes Direto assim Né Porque senão Dá problema Né Enquanto eles vão experimentando Aí as coisas Do mercado Né Baixou a espuma E vamos experimentar Gente Gente Não goste É Crédito Tem quem goste Tem quem goste Provamos um pouco De repente Vamos ver Vamos ver Cerveza Cerveza Tem tipo um perfume Tipo um perfume E lembra bem Zona mesmo Puteiro Não dá Não dá Se botar perfume Vai botar o chá Lembra muito o chá É gente Então é isso aí Tem quem goste Tem quem goste Mas eu não gostei Eu acho que a Zimbai Não vai me patrocinar Né Mas Essa é uma boa Mas Essa A Zimbai American Ipianon Ipã Ver se tem acento É Acho que é Ipã Ipã Não Pé tem perfume Vou pesquisar Pesquisar Para ver Do que Que ela é Feito Mas Eu não gostei É isso aí Vou ficar por aqui Então Até o próximo Vídeo